Bom dia galera, são agora 6h30 da manhã, a gente está indo numa aventura muito especial que vai fazer a trilha mais difícil da cidade do Rio de Janeiro. Bom, esse é um lugar que eu só fui uma vez na minha vida, e é um lugar, por que é considerada a trilha mais difícil? Porque no final ela tem uma escalaminhada, é uma escalada grau 1, e tem risco, então é sempre bom você contratar um guia para ir com você, e sempre também ir em grupo, nunca ir sozinho. Além disso, ela é uma trilha de 8km, sendo que é tudo subida, ou seja, você demora umas 3h30 para subir, e é bastante puxado. Bom, no final, o visual que você vai ter lá de cima compensa bastante, mas infelizmente o tempo hoje está meio nublado, e eu não sei se a gente vai conseguir ver alguma coisa, mas de qualquer jeito é um lugar legal para ir. Bom, eu vou parar em algum lugar antes de chegar lá no ponto de encontro, onde eu vou encontrar com um grupo, comprar uns sanduíches, umas barrinhas de cereal, para seguir. A previsão de saída é às 7h30 da manhã, então daqui a 1h, e também a previsão de chegada lá no cume da pedra é meio-dia, sendo a previsão de término do passeio para as 4h da tarde. Então é um passeio bem longo, passeio do dia todo, por isso que é tão difícil. É exatamente para lá que a gente está indo, está meio encoberto, mas quando não está com tanta nuvem, essa pedra fica parecendo um gigante dormindo, sendo que aquela ponta ali seria o nariz, e é onde tem a carrasqueira, que é a escalada grau 1 que eu falei. Bom, são 7h16 agora, eu já cheguei aqui na entrada do parque, só abre às 8h para a gente começar a trilha, então eu estou aqui esperando o pessoal chegar. Uma coisa interessante sobre a Pedra da Gávea é que ela é considerada o maior monumento monolítico, ou seja, a maior montanha à beira do mar do mundo, e ela tem uma altura total de 844 metros. E aí Tchau, tchau. E aí galera, começamos a subir tem uma meia hora praticamente e começou a chover, mas por enquanto tá de boa, não tá escorregadio, mas provavelmente lá na carrasqueira vai ter um... Vai tá um pouco escorregadio, mas tá tudo certo, porque a gente tem equipamento, tem guia, então tudo de boa. Mas tá chovendo bastante até. Aqui na trilha não molha muito porque tem muita árvore. Tchau, tchau. 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 Tchau.